E aí seus lados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lava Hort Rapaziada, mano, é o seguinte Hoje eu vou jogar nesse simulador profissional de drift, rapaziada Isso mesmo, mano Mano, esse simulador, o volante dele, ele é realidade virtual, tá ligado? Olha aqui, rapaziada, tem o óculos, ó E quando você olha lá pra dentro do carro, ó Por dentro do óculos aqui Você consegue ver o carro por dentro Tá ligado? Mano, eu vou jogar esse jogo pra vocês E eu vou mostrar o quanto é difícil fazer drift num jogo com realidade virtual Eu vou colocar o óculos, vou ter toda a visão de dentro do carro Essa cadeira aqui, ó, tem um sistema de suspensão que sobe, desce e mexe Ou seja, é bastante difícil Tem um freio de mão, tem acelerador, tem embreagem, tem freio Mano, tem tudo Uma tela curva excelente de top Mas mano, sem enrolação Agora eu vou entrar naquele simulador ali E eu vou mostrar o que eu sei fazer na simulação de vida real no drift Rapaziada, já estamos aqui no simulador Mano, teve que configurar tudo certinho pra... Mano, pra poder enxergar, pra poder trocar de marcha É mó configuração nervosa Esse simulador aqui é muito caro, tem que tomar bastante cuidado Porque você vai ver, mano, ele mexe, o volante treme Mano, é como se fosse carro real, tá ligado? É um simulador que se você... Se você aprender a dirigir aqui, você faz drift de verdade Então mano, foi uma enrolação Vamos colocar aqui Mano, tô vendo o carro aqui na minha frente E eu não enxergo mais nada, tá rapaziada? Aqui alguma coisa Aí é a marcha, né? Fechou Mano, primeira Segunda Nossa, mano, é difícil Ó, o volante treme, rapaziada? Meu Deus! Cadeira mexe Foi! Mano, ganhou Mano, tá vendo que tudo mexe? Mano, eu bati Parecia que eu tava dentro do carro, velho Mano, eu vou dar uma voltinha na pista só pra vocês verem Tô de segunda Terceira Ó, quarta Mano, é muito real isso aqui, velho Ai Tá feia Tá vendo uma rodada Segunda Cortou o giro Primeira Caramba, mano Tá estranho Primeira Segunda Mano, se liga Vou puxar a frente de mão agora Vou fazer um drivitão Caramba, ela tá sem força O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Esse negócio... Vai, velho, tá certo? Você que tá tirando pira mesmo Tá certo? Não, eu vou te acolher Mano, eu tô em cima do carro, velho Eu juro que você... O que é que eu sou? Peraí Não, não, mas eu não tô conseguindo jogar Por quê? Acelera e pita na embreagem da final Não, mas tem... Ah, tem isso aqui, o que eu faço com isso aqui? Deixa eu fechar Ah, tem que ser... Coloca, ó Aham Ah, volta Aperta voltar, ó Por favor Quem que tá com o mouse? Tá aqui, ó Ah, você tá vendo aqui, ó Pega o mouse aqui, ó Aí você vai lá Não tô vendo o mouse? Claro Mas como que eu clico? Só clicar aí, ó Andou, chato Deixa eu ver aí Peraí, eu sei arrumar É difícil esse jogo, meu mano É difícil, mano, gente É muito difícil Pô, eu fui jogar Eu não entendi Você tá aí em cima do carro, viado É, eu falei Mano, é muito difícil É realidade virtual Pergar o quê? Contra o espaço Contra o espaço Então, ó, coloca aqui Apartei Contra o espaço Mas ele tem que olhar pra frente de mim Espera um pouco Vai, olha reto Contra o espaço E aqui? Aí, deu certo, mano Obrigado, hein Cadê a marcha? Aqui, ó Da mãozinha Isso Primeira, rapaziada Saímos de primeira Acelerando Segunda Mano Ai, rodei Rodei Nossa Mano, quando bate, velho Parece que você vai bater de verdade Ó Mano Segundinha Mano Até a cadeira mexe, velho Vai ter que estar no chão, hein? Olha aqui Ó, tá vendo? Dá pra fazer drift de boa, velho Terceirinha Vou dar segunda Puxar o freio de mão Agora é só mais, como eu Mano, nervoso, velho Eu acho que tá meio estranho esse banco Você tá acelerando errado Mano, tá Ó Tô fazendo certinho Mas às vezes ele troca a marcha sem querer É porque você tá fazendo muito no acelerador Eu tô acelerando Ó Ó Ó Aaaaa Odei Misericórdia Mano, ó De primeirinha só tem preagem Vai, vai, ó De boinha Mano, quando vai na grama, treme tudo É a real mesmo Segunda Fez mão Boa, 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 boa Caramba, mano Morreu o carro Vai, acelera, acelera Boa, boa, boa Aaaaaaaiiii Quase, mano Cês tão vendo, rapaziada? Mano, eu não consigo ver vocês Cortando logo na sua direita Rapaziada, primeirinha Segunda Terceira Terceira Fez mão Tá vendo? Caramba, mano Trouxe sexta, velho Mas o carro lá é falha Vai, treme tudo, velho Vai, treme tudo, mano Agonia Ó, mano, esse carro aqui Ele tá meio estranho Eu acho que é o piloto Ó Não é, mano Ó, os vídeos que eu tô fazendo Que louco Certinho Mas cê tá acelerando muito, mano Não tô, mano Ó Vem lá do carro Ah, mano Aconteceu alguma coisa, viado Eu acho que tu tá acerto Mano O carro tá parando No meio do drift Eu tô acelerando Ó, acelerando, ó Ó Cê deve tá pisando no freio sem querer Senão tá errando o pedal Ó, vou acelerar Vai, pisa Vamo ver Ah, mano Eu não curti muito, não Ai Porra Não, mano Não tô continuando, não Na moral Cê quer trocar de carro? Eu acho que A realidade virtual Não é tão virtual Bom, não é tão realidade Tá ligado? O look Caramba, mano Eu tô corta Mano, o carro tá tremendo todo, velho Cê tá louco Ó, segunda Mano, eu vou acelerar Puxa o freio de mão Ó Vai Não tá indo, velho Puxa o freio de mão Puxa o freio de mão Ó Foi Aí Aí, foi Ah, o carro parou, mano Ó, chega a tremer tudo, mano Ah, mano Ah Essa realidade virtual Não tá dançando Chamo que é o piloto, hein Não é, mano Sem mancada mesmo Oi, velho Com bomba e treme Top Vê viu Oi Tenta ir mais rápido, velho Eu tô tentando É, pisa, pisa fundo Mete de pé Ó, terceira, mano Mas sai da grama também Se não o carro roda mesmo Tá rodando muito Eu acho que não, mano Cê tá em cima da grama É, sai da grama agora Não, agora tá Ó Ó Aqui, ó Isso Aí, ó Segunda Mano, ó Não, mano Não é possível, velho Não, não é possível, mano Não é possível, mano Cê tá jogando errado, velho Não é possível, mano Ó o carro tremendo tudo Mano, tá escapando Marcha, velho Cê não tá apertando o freio sem querer Ele tá reduzindo Cê tá... Ó o jeito da seu pé Eu tô precisando o freio É, eu falei pra você Ah, cê tá procurando o pedal, mano Certo O carro da... Ó, mano, tá jogando ali Vai... Até o Aro falou Tá tremendo muito, cara Vai, tem de novo Vai, tem de novo Agora vai, hein Primeirinha Primeira Segundinha Segundinha E, ó Mano, o carro tá virando sozinho, mano Tá escapando o marcha, eu acho Ah, velho Ah, mano, tá escapando o marcha do trometro, mano Ah, não curti, mano Não curti de real Eu pensei que fosse... Vai lá, mano Fiquei escapando o marcha Ah, mano O que é que eu sei, Thiago? Ah, não acredito, mano Cadê? Tá uma meia hora aqui, tudo bem Aqui, ó Pô, eu tô suando, mano Eu não tô acreditando Eu falei, mano, os caras falaram tão bem desse simulador É real Viado, eu joguei ontem, é bom Mas dá muita coisa na cabeça Eu não consegui jogar, designa Da hora que cê começou, eu falei assim Ah, ontem o Renato me zoou aqui Eu falei, quer saber alguma coisa? Eu vou fazer igual, mano Desgramado Cê saía, eu jogava cesta Cê apertava e eu podia me prende de mão Nossa, Thiago, que raiva, mano Ô, eu tava jurando que esse negócio era uma bosta Foi trolazinha Trolazinha Tava já desistindo do negócio Mano, ô, cê não acaba me irritou, mano? Retardado? Uso o vídeo, ó Fiquei irritado com o meu amigo Posso jogar agora? Pode Rapaziada Eu tô de óculos, eu não consigo ver Eu só tô vendo que tá dando tudo errado isso que eu tô tentando fazer Tá escapando o marcha, eu falei, isso aqui não tá funcionando Cê se fodeu Por quê? Não é por quê? Zuei Não, cê zoar agora, vai Vai, agora é sério Não vai zoar mais Ó como que vai ser diferente Agora é de verdade Não, quero andar de verdade, nem da hora que eu comecei Segunda Ó quem tá mexendo a minha tela, viado É o seis É o seis, né? Ô, o negócio tá pulando, mano, tô ficando tonto aqui já Ah Cê tá mexendo a tela Ah, tô Hã? Eu já falei de tu? Ué Para de mexer Deixa eu jogar uma vez Deixa ele jogar uma vez serinho Vamos ver Arruma aí, arruma aí a tela Vai, vai pra lá, deixa eu arrumar Olha reto Olha aí Aqui, papum, foi? Boa Vai Ai, errei, errei Não sei não, né Tico Não, Thiago não tá mais aqui não Thiago Ó, tá vendo rapaziada? Agora tá indo certo Agora era pra tá É, mas por que que não tá? Acho que agora é o piloto de verdade Não, eu tô indo É Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem Nossa, que susto, viado E eu? E eu, é verdade Mas eu não sei dentro Ah, rodei, rodei Rodou? Rodei Celerador Foi 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 Acelera Acelera Acelera, acelera Foi você, mano Foi eu não Foi você Não foi eu Foi você Eu vou correr Mano, eu só queria jogar um pouquinho Fica bravo não, bebê Aperte aí, não apertei Vai Vou arrumar aqui pra você Olha pra frente Olha pra frente Boa Misericórdia? Alguém bateu no banco Ou ele pulou sozinho Boa, 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 boa Para, velho Para, mano Foi o senhor, né, Thiago? Não foi? É o senhor, né, Coronado? Eu não Tô gravando aqui Tá colocando neutra, mano O cara não vai ir Você tá escapando a marcha, velho É Vou se trazer pra você O Thiago já tava mexendo com isso Mas ele parou Ele tá lá longe Onde o Thiago tá? Bom Segunda Acelerou Tira a mão Tira a mão Tira a mão Agora vai, agora vai Ah, viado Não sei Sai Isso é muito chato, mano Pode ser, né, Thiago? Acabou de chegar Ah não, mano Eu tentei gravar aqui pra vocês Olha aí, mano Não para o carro, mano Isso aqui é culpa sua, ó Como que eu paro o carro aqui? Pelo amor de Deus Para, carro Me ajuda, Thiago Como que eu paro? Parou Como que eu tiro aqui? Pelo amor de Deus, mano Tá tremendo Mano, eu cansei Mas tá parado? Tá tremendo? Eu tô parado Tá tremendo tudo Para o jogo, Thiago Insericórdia Para o jogo, Thiago Para o jogo, Thiago Onde é que é o negócio de... Você não tá gravando a tela? Não sei? Ah, tu deve tá Ah, mano, eu cansei Ah, ele parou de mexer aqui Rapaziada, eu tentei, mano Vocês viram que a realidade é virtual Funciona, é realidade mesmo Mas meus amigos não deixam jogar esses... Fica irritando aí, ó Ô, ô, ô Meu dente Eu vou bater no cê Meu dente Rapaziada, mano Que desgrama, velho Foi isso aqui Fiquei tonto Tonto Porque o alguém fica mexendo Você fica olhando Aí a pessoa... Você pensa que tá numa marcha Se o Thiago tira Cara, eu não gosto de jogar aquela Não, é difícil, hein Fica às 11, mano Fica às 11, mano Nossa, eu levantei rápido agora Tô passando mal, ó Calma, respira E esse coladinho não tem limite Vem, filho Tem limite Olha aquele ali Tem limite Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui Tentei gravar um vídeo na realidade do Virtual League pra vocês Mas não deu certo Tchau, que miserável Mano Se vocês gostou do vídeo, deixa o like Não deu pra ver porra nenhuma do vídeo Vocês doou tudo, né? Você parou a gravação de teatro? Acho que não Para ali, ó O Bruno já tá mexendo, ó Vou ficar irritando o cê agora Pode escolher a gravação do vídeo É, exclui Exclui sua vida se exclui essa gravação Porra Para ali, ó Aonde? Desligar? Não, não Aqui Mano, vocês tão irritando, viado Não é possível? Desligar computador Ah, vai Gente, valeu Alô, fui Boa 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 Boа Boa